Música Foram aprovados projetos como o PL 126 de 2020, de autoria do deputado Wilson Santos, voltado à educação pública inclusiva. A matéria proíbe a transferência e remanejamento de vagas em escolas sem anuência dos pais para pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia e transtorno do espectro autista. São alunos diferenciados, que precisam ser acolhidos de maneira adequada, de terem material didático específico. Então não dá para você tratar com um aluno que possui dislexia, um aluno que possui o autismo, como se fosse... E mesmo assim, os alunos regulares também precisam de anuência, de consentimento dos pais para as suas devidas transferências. O projeto foi aprovado em segunda votação e segue agora para a redação final e sanção do governador. É, agora vai para a redação final e em seguida vai a sanção do governador. Eu espero que ele sancione e passe a ser lei em Mato Grosso. Outra matéria importante, apreciada durante a sessão, foi a que institui o Procon Rural, voltado para atender as demandas do setor produtivo do campo. O projeto foi aprovado em primeira votação e é de autoria do deputado Chuchu Dalmolim. Nós não podemos fazer com que o Estado não olhe com uma estrutura especializada. Certamente eles vão estar buscando melhorias nas negociações, valorizando esse comércio, defendendo o interesse desse homem, dessa mulher do campo, porque é eles que alimentam toda a cadeia produtiva e fazem do Mato Grosso esse gigante brasileiro mundial na produção de grãos. O parlamentar também apresentou uma indicação ao Executivo Estadual para a criação de uma Secretaria Técnica de Relações Internacionais. O Mato Grosso já é o maior produtor de grãos do Brasil. Em menos de 10 anos vai dobrar a produção. E nós precisamos criar uma Secretaria para assuntos internacionais. Não é uma Secretaria para acomodação política, não é simplesmente fazer a parte política. É uma Secretaria Técnica que vai dar suporte para as outras Secretarias, para as nossas entidades, para o homem e para a mulher do campo, para o nosso comércio, para a nossa indústria, que está crescendo e precisa buscar mais mercado. Essa Secretaria que vai ter o objetivo de um relacionamento internacional com foco em desenvolvimento, negócios, turismo, investimentos e também parcerias.